Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, como é que vocês estão, tudo bem? Como é que foi essa segunda-feira, tudo tranquilo? Deixa eu dizer uma coisa pra você, terça-feira, terça-feira não, a segunda-feira, à noite, beirando madrugada, iniciando terça-feira, foi movimentado no mundo do crime. Muitos fatos aconteceram, a história que aconteceu lá em Tefé, dos policiais que agrediram ali um popular, nós vamos contar tudo pra você a partir de agora aqui no programa da Mira. Não sai, fica comigo, das 10h15 até 11h, nós temos o compromisso de informar você sobre tudo que acontece referente à segurança pública, tá ok? Olha só, nós temos um número pra você ligar, fazer sua denúncia, 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952. Se você disser pra mim assim, Luiz, não tem como eu ligar pro número residencial, eu tenho WhatsApp, meu povo. E o número é esse aqui, ó, 99327-6649. Luiz, eu não tenho como mandar WhatsApp. Aí você vai lá no Instagram do Luiz e manda no direct sua denúncia, que o Tarsísio já vai colocar ali daqui a pouquinho, ó. Cadê, Tarsísio? Coloca aí no meu Instagram, Tarsísio, pro pessoal acompanhar o que acontece também pelo Instagram. Tá aí, esse é o meu Instagram. Segue lá e vamos pra primeira notícia, porque olha só, uma mulher e um homem foram presos suspeitos de tráfico de drogas no bairro do Coroado, na Zona Leste, Manaus. Ela é companheira de um traficante e ele soldado do tráfico do marido dela. É isso mesmo. A prisão deles ocorreu ontem à tarde. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Valdir Adriano, na tela do Namira. A viatura que dribla o trânsito de Manaus traz no interior duas pessoas presas em flagrante por tráfico de drogas no Beco Vitória, conjunto Ouro Verde, Zona Leste de Manaus. L. Sononato Vasconcelos, de 28 anos, até carregava uma tornozeleira eletrônica pelo mesmo crime. A novidade na delegacia foi Ana Lígia Seixas Carvalho, de 22, que carregava a filha recém-nascida. Era pra ser mais uma denúncia de tráfico de drogas, mas os policiais militares perceberam que a dupla detida na tarde desta segunda-feira, na realidade se tratava, respectivamente, da esposa e do soldado de um traficante que atua no Conjuntor Ouro Verde, conhecido como Sam. É ele quem comandaria o tráfico naquela região. Durante a abordagem na casa do traficante, Sam preferiu fugir e deixou para trás a mulher e o filho. Ele informou que o marido dela pulou lá o muro, né, quando ele avistou a polícia militar. Mas normalmente é assim, né, quando eles estão lá no Beco, eles reprimem a população, né, tratam mal e tal, mas quando a polícia militar chega, ele sai correndo, igual o rato na cozinha. A vizinhança pediu para que ela chamasse o Sam, para que ele pegasse, assumisse a droga e liberasse ela, justamente porque ela é mãe, né, tem uma criança de colo, mais ou menos ali uns três meses, quatro meses, mas o Sam deixou a mulher dele e o filho dele com esse tráfico de drogas aí na mão. Quase dois quilos de drogas entre maconha, cocaína e oxi foram apreendidos com os criminosos. Com eles, a polícia também encontrou liquidificadores, que eram usados no refino do entorpecente. Na casa de Ana Lígia também estavam essas munições de arma de fogo. A dupla foi indiciada por tráfico de drogas. É, meu povo, não tá fácil não. Aí você confia na pessoa, achando que ela vai ficar com você para o resto da vida, aí olha o que acontece. Quando a polícia bateu na porta, meu amigo, cadê o Sam? Sumiu o Sam, meu amigo. Foi embora. Foi embora, Léo. Se o homem deu o de Mr. M, sumiu. Deu uma de ninja, jogou a fumaça, pá, apareceu em outro lugar. E aí deixou a esposa e o filho dele. Olha que situação, meu amigo, que pai de família é você, hein, cara? Caramba, que consideração. Dá para chamar de marido? Dá para chamar de pai, Léo? Não tem condições. Agora deixa eu mostrar o que tinha dentro da casa aqui. Esse dali é o camarada infeliz... Olha, rapaz. O homem tinha tornozeleira eletrônica, Léo. Já estava ali com o código de barra para saber onde que ele estava caminhando. E, infelizmente, é mais uma situação que nós mostramos para você a bela e eficiência da tornozeleira eletrônica. É muito eficiente ter uma tornozeleira eletrônica. Porque impede, né? Parece que vai dar um choque no camarada quando ele começa a praticar o crime de tráfico de drogas. Não, minha gente. Não tem nenhuma carga elétrica, não. Porque não impede nem de cometer assaltos, nem de continuar na vida do crime. A tornozeleira eletrônica é praticamente só um carimbo, meu amigo. É só um carimbo, o camarada recebe. Agora, olha só. Celular, cápsulas, balísticas e uma certa quantidade de dinheiro. Mas também tem muita droga, gente. Droga. Você pode perceber também que há liquidificador ali para o pessoal fazer o trabalho da droga todinha, bater a droga. O que você acha o quê? Você acha o quê? Que a droga que vem, o camarada já manda para vender? Não. Tem todo um trabalho ali para contaminar você, o usuário de droga. Para você cheirar a sua cocaína, meu amigo. Tem todo um trabalho, meu parceiro. Tudo para prejudicar você. Quando sangra no teu nariz, meu parceiro, sabe por que que é? Porque é muito produto químico. E aí quem se ferra é você que compra, né? Que dá uma de abestalhada e entra para essa vida. E olha só, minha gente. Eu quero saber de você que está aí em casa. Como é que está a sua rua? Como é que está o seu bairro? Como é que está a sua cidade? Faz a sua denúncia, liga para a gente, manda WhatsApp, manda também a sua denúncia pelo Facebook, porque já tem muita gente acompanhando a gente pelo Facebook. Tudo aqui para você se sentir em casa e realmente confiar no programa Na Mira. Porque tudo que a gente pega e colhe de informação, a gente transmite para as instituições públicas, para realmente algo ser feito. Para cobrar principalmente, né? Porque o nosso trabalho aqui é cobrar e dar a voz para você que está aí em casa, né? Que se sente muitas das vezes amedrontado com essa criminalidade que está cercando a nossa cidade, né? Então, faça a sua parte. Denuncie, ligue que o nosso trabalho aqui vai ser feito só se o seu também foi feito, tá ok? E olha só, vamos para a próxima notícia. Morador de rua encontrado morto com tiros na cabeça, lá no bairro do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. A Meia Chapiama tem as informações na tela do Na Mira. Foi nesta segunda-feira que o corpo desse homem, ainda não identificado, foi encontrado nessa área de mata, aqui na rua Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, na zona oeste da capital. Foram os próprios moradores aqui da área que encontraram esse corpo que estava aqui nesse local de bruços. Segundo informações dessas pessoas, essa vítima era conhecida por ser morador de rua e usuário de drogas. Ele consumia drogas aqui nessa região, nessa área de mata, onde a gente percebe, a gente olhando daqui de cima, a gente vê que tem bastante roupas de pessoas, cobertores, preservativos e várias pontas de cigarros que possivelmente são usadas por essas pessoas que vêm aqui para esse local consumir entorpecentes. Esse homem possuía uma tatuagem do lado esquerdo da costa e ele estava também com várias marcas de tiros na região da cabeça. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal, na zona norte da capital, onde deve passar por exames para ajudar na identificação dessa vítima. A polícia acredita que tenha sido um possível acerto de contas, provavelmente pelo tráfico de drogas, mas eles já estão levantando quem seria esse morador de rua e com quem ele andaria aqui nessa região. Os moradores não souberam informar o nome dessa vítima, apenas o conheciam por passar aqui, pular o muro para consumir drogas aqui nesse local. Os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária estiveram aqui na área, isolaram toda essa parte aqui e também conversaram com essas pessoas para servir de testemunhas, para dar e falar o que eles realmente viam ou sabiam desse corpo que foi encontrado. O corpo segue no Instituto Médico Legal, sem identificação. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, meu chapeã. Olha que Santo Antônio é o bairro da Nilza, hein? A Nilza conhece todo mundo por lá. E olha só, gente, nós temos que ter um trabalho, né? Temos que ter um trabalho, praticar políticas públicas para que isso não possa mais acontecer. Olha só o Mato Alto. Traz para mim as imagens lá. Olha o Mato Alto, né? Uma região onde é cercada por moradores de ruas, né? Infelizmente, por ter essa vulnerabilidade, o morador de rua acaba se envolvendo com o tráfico de drogas. E o destino é esse. O destino é esse. Camarados, já é morador de rua. Não tem dinheiro nem para se auto-sustentar. Como é que vai sustentar o vício? Não tem condições. E olha só, mais uma cena de um morador de rua que possivelmente, olha o que eu estou dizendo, possivelmente pode ter sido morto por um acerto de contas por conta do tráfico de drogas. Até quando isso vai continuar acontecendo em Manaus? Até quando nós vamos noticiar situações como essas? de moradores de ruas, né? De morador de rua que é morto por conta do acerto de contas da maldita droga. Infelizmente é o que acontece em Manaus. Infelizmente é o que está acontecendo em todas as zonas da cidade. A gente vai lá no São Jorge, debaixo da ponte tem morador de rua usando droga. Valdir Adriano fez uma reportagem exclusiva para cá, para o programa Na Mira, no qual nós denunciamos o uso de drogas ali naquela região. Aí você vai para a compensa, passa debaixo da ponte da compensa, do viaduto da compensa, tem gente utilizando drogas. Praticamente todas as pontes, todos os viadutos de Manaus, tem morador de rua que está na rua por conta do vício da droga. E aí eu digo para você, até quando nós vamos continuar noticiando essa situação? Até quando vai ser necessário a gente fazer a denúncia da murro e ponta de faca para alguma coisa acontecer? Até quando? Políticas públicas, meu amigo, não precisa muita coisa não. Não precisa muita coisa não para fazer algo por essas pessoas que infelizmente saem de casa, né? Muitas vezes abandonam a família por conta do vício. Mas se você conseguir fazer um trabalho para essas pessoas, com certeza a história delas pode ser mudada sim. E olha só, após arrastão na zona leste da cidade, uma dupla cai em barranco e é presa pela polícia militar. Quem vai contar essa história aí é o Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, o nosso repórter do programa Na Mira, aqui agora na minha tela. Você vai conhecer agora a história de dois empreendedores empresários, empresários do crime, dois ladrão e ladrão burro. Veja só o que aconteceu com o Ronilson Ronaldo Souza dos Santos e o Willisman, o Willismen, Luciano, é um nome escroto, ambos com 23 anos de idade. Esses dois não tiveram o que fazer? Armados com uma escopeta caseira, chegaram numa lanchonete ali no Tancredo Neves, na rua Bernardo Cabral, renderam todo mundo da lanchonete, fizeram a limpa, levaram até x-salado do pessoal. O cara estava comendo x-salado, ele pegou pela metade, me dá também, estava brocado, e levou o x-salado do rapaz. Ketchup, tomaram o suco, ainda levaram um palho de um cliente e saíram em disparada, fazendo onda na zona leste de Manaus. A polícia foi acionada, o pessoal da 14ª Cicuão. Uéu, 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 uéu! Os dois, o Ronilson e o Willisman, invadiram um campo de futebol, imagina só, o pessoal jogando a bola, vai, não sei o que, tá pra lá e pra cá. Invadiram o campo de futebol e por pouco não atropelaram os dois times. E aí, na fuga, a polícia pega, não pega, pega, não pega. Eles entraram no bairro Nova Floresta, caíram no barranco, toplou, bateram o carro do homem todo, se lascaram todo e a polícia, pá, prendeu os dois, o Ronilson, o Ronaldo Soros dos Santos e o Willisman, o Willisman, Lucena, os dois agora estão na 14ª Cicuão e vão para a cadeia para deixar de ser burro. Ladrão burro vai para a cadeia. E o Sabido também vai. Aliás, tudo quanto é bandido vai para a cadeia. As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Namira. Rapaz, é engraçado, mas é coisa séria. É engraçado, mas é coisa séria. Você pensa que começa a rir, como o Luiz aqui, mas é um assunto sério. Olha só, olha só as lindezas. Olha as lindezas. Dá zoom, Leon. Dá zoom, Leon. Dá zoom. Olha a cara do ladrão. Aqui é o pateta, são os dois patetas. Faltou o terceiro, mas aqui infelizmente não tem. Porque para mim, quanto mais ladrão sendo preso, é melhor. Aí só ficou os dois patetas. O que os camaradas fizeram? Você acompanha a reportagem aí, os camaradas estavam ali de boa, assaltando, se achando o dono da verdade, se achando os caras. Chegar lá no meio das quebradas, aí, Ney, passa aí. Passa o bagulho. Passa o bagulho. Porque os caras assim, parece que o camarada estuda, tem até o terceiro ano do ensino médio, mas quando vira marginal, ele muda o vocabulário. O camarada pegou, já fez até o vestibular, mas virou bandido, tem que mudar o vocabulário. Passa aí, mano. Passa a boca. Qual é a bronca? Os camaradas vão lá. Assaltam todo mundo. Aqui, ó. Assaltaram geral. Fizeram a limpeza. E aí, perna para que te quero. O pessoal começou a ligar para a polícia e pá, perseguição. Coloca o vídeo aí, Gisele. Mais uma vez, para o pessoal que está em casa ver. Quem deixou de fazer o arroz, quem deixou de fazer o feijão, vai ter a oportunidade de ver agora o vídeo na íntegra dos camaradas fugindo da polícia. Olha aí, ó. Lá vem. Lá vem o camarada. Olha só. Super habilidoso. Autoescola em dia. Olha a CNH. Foi embora. Caiu. Entraram. Entraram em Nárnia. Entraram em Nárnia. E agora aí, ó. Rapaz, minha gente, eu fico... Vaso ruim não quebra, né? Tenho acreditado. Vaso ruim não quebra. Camarada caiu de frente com o carro, minha gente. Entrou em Nárnia. E depois consegue sair correndo. Não se machucou. Uma praga dessa não se machucou. É inacreditável. Parece até a cena de Velozes e Furiosos. Camarada pega no ar. Camarada entra no buraco e consegue sair ileso. Isso é cena de filme, meu povo. Isso só acontece aqui em Manaus. Só acontece aqui no Amazonas. Bandido. Bandido com sangue de super-herói. Só pode. É praticamente um Wolverine. O camarada não se machucou. Olha só, minha gente. Cai no buraco e saem correndo. Não dá nem dois minutos. Os camaradas já estão saindo correndo. Preste atenção. Só que dessa vez, meus amigos, a nossa polícia mostrou eficiência que tem, o trabalho que vem sendo feito, não importa a quantidade de efetivo, não importa a situação, o que eles estão fazendo é milagre. Eu considero a polícia militar do Amazonas, eu considero a nossa polícia do Amazonas, policiais que estão fazendo o possível para acabar com a criminalidade. É assim de dar uma salva de palmas, é assim de parabenizar, porque quando as coisas estão sendo bem feitas, nós precisamos mostrar o trabalho da polícia. Estão tirando leite de pedra, meu amigo. E não importa ali, né, a quantidade de investimento. O que importa é que lá tem policiais capacitados que estão fazendo o seu trabalho e dessa forma é o que nós queremos ver. É dessa forma que nós precisamos ver. A gente só precisa aí torcer, né? Com certeza. Nós precisamos torcer para que esses dois vagabundos, coloca a imagem dos dois aí. Deixa eu mostrar para a população quem são esses camaradas aí. Para a população, quando vê eles dois circulando, denunciar, olha, Luiz, foram soltos em audiência de custódia. E nós vamos cobrar isso da justiça. Porque camaradas como esse, que já tem passagem pela polícia, que assaltaram uma grande quantidade de pessoas, né, que ainda prejudicaram quem estava em casa nesse momento. Porque imagina, se você está na frente da sua casa, como aconteceu aquela situação lá, né? Imagine, o camarada está lá assistindo a novela dele, né, assistindo Aventuras de Poliana na SBT, aí o camarada o que faz? Invade a casa com um carro quase atingindo todo mundo. Vamos diretamente para Manacapuru, a terra da ciranda, meu povo. A polícia civil prendeu a mulher que esfaqueou um mototaxista durante um roubo, que aconteceu, né, dias, alguns dias. Aí, meu, quem foi lá foi Sostenes Júnior, o moreno bronzeado de Manacapuru, aqui o leão que mandou falar. Alessandra Ramos da Silva, a cancão de fogo de 22 anos, foi presa na manhã do último sábado pela polícia civil em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Ela é suspeita de esfaquear o mototaxista na noite de quarta-feira, dia 26 de junho, durante um assalto no bairro São João do Miriti. O homem que estava com Alessandra ainda não foi preso. É importante ressaltar que essa mulher responde a aproximadamente 10 processos criminais, inclusive o último processo é por homicídio, e os outros são roubo, receptação, ela tem uma ficha criminal bem extensa. Ele fez o reconhecimento, a vítima fez o reconhecimento dela, foi quando eu entrei com pedido de prisão preventiva, no interrogatório dela ela confessa que realmente praticou o roubo, mas não quer colaborar no sentido de dizer quem é esse parceiro dela. nós ainda estamos atrás dele. Nesse meio tempo apareceu uma outra vítima dela, dizendo que também sofreu um roubo, mas a moto dele foi localizada, e ele também fez o reconhecimento, ele conseguiu identificar que era a Alessandra, uma das autoras do roubo. Alessandra já possui outras passagens pela polícia. No ano de 2017, ela matou um pescador a facadas na avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manacapuru. Ela chegou a ser presa, mas foi colocada em liberdade. Na época, o juiz alegou que a cadeia era um lugar insalubre para mulheres. Agora, mais uma vez, ela ficará à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Sóster e Júnior. Eu estava aqui no celular mandando todo mundo se ligar, porque o programa na mira está no ar, meu povo. Você que está no Facebook, chama todo mundo, porque nós estamos no ar, meu amigo. Tem muita informação para você aqui. Convida toda a casa, toda a família, coloca os pratos na mesa, coloca o almoço, porque todo mundo tem que assistir. Antes de sair de casa, antes de levar o povo no colégio, assista o programa na mira, você sair bem informado. Olha só a cara da mulher. Rapaz, a mulher não é nem grande. rapaz, a leão? Imagina se é essa que manda mensagem para ti no Facebook, leão? Boa, sacanagem. Te chamando para comer um hot dog? Parecido barro. Rapaz, leão. É, porque o leão, ele é, o leão é americanizado, ele não come que cão não, é hot dog, né? Né, leão? Olha só, a bichinha parece uma taça da felicidade, o vestido dela. Só é pequena. Só é pequena, meu amigo. situação complicada, hein? É, meu amigo, tem gente para tudo nesse mundo. E olha só, em Codajás, a operação que estava sendo realizada, né, que era a operação segura, resulta na prisão de oito pessoas na última terça-feira, nessa última terça-feira. É, meu amigo, durante a operação, houve uma revista no presídio com a apreensão de aparelhos celulares e entre outros objetos. Novamente, nós voltamos a falar sobre objetos encontrados dentro de presídios aqui no Amazonas. Traz a Patrícia de Paula na tela do Namina. É isso mesmo, as oito pessoas foram presas e nessa ação que aconteceu aí no município, também foi recapturado um foragido, o Antônio Rafael de Souza, de 22 anos, conhecido como Kael e também um menor de idade. Toda essa operação foi realizada em conjunto com a Delegacia Interativa de Polícia, com o reforço de policiais militares do município de Quari. Bom, a operação que teve como objetivo combater o tráfico de entorpecentes e coibir ações criminosas resultou ainda na apreensão de três armas, munições, porções de entorpecentes e também com uma balança de precisão. E essa apreensão também aconteceu na prisão do município, onde foram apreendidos ali alguns celulares e alguns equipamentos na cadeia das pessoas que estavam lá. E ninguém sabe até o momento o que aconteceu e por que estavam lá todo aquele material. Essas são as informações. Volto aí com vocês no estúdio. Eu sei o que aconteceu, Patrícia de Paula. Eu sei o que aconteceu. É essa má administração que a gente vem comentando faz um bom tempo, que acontece nos presídios do Amazonas, que acabam ajudando o bandido a ter todo esse acompanhamento do que acontece aqui fora. São milhões e milhões sendo gasto, meu povo. Comeu com o seu dinheiro e acaba resultando nisso. Vale ressaltar a grande operação que aconteceu em Codajás com a ajuda de policiais de Coari. É isso que a gente quer ver, minha gente. Nós não queremos ver problema, não. Já sabe que não tem? Mas, meu amigo, faça o possível para ajudar, né? E é isso que a gente tem que ver. É isso que a gente tem que ver. Olha só, droga sendo apreendida, né? Revolve sendo apreendida, balança de precisão desses traficantes que atuam no interior do Amazonas, que cada vez ganham força sabendo que tem pouco efetivo, mas a polícia está mostrando o seu valor, está mostrando sim que está operante, que está trabalhando e é isso que tem que acontecer, minha gente. E olha só, eu vou ali rapidinho tomar só uma água e daqui a pouco eu volto junto com o Leão. Sai daí não. Menos de um minuto. Polícia! Para o cabelo! 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 Para o cabelo!